Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo eu vou começar mais um vlog pra vocês Hoje é domingo, faz tempo que eu acordei, já fui tomar banho, dei uma organizada na casa também Vou mostrar um pouquinho da nossa rotina hoje, hoje é nossa folga, nossa única folga Porque sábado a gente trabalhou, graças a Deus, né? Porque sábado a gente consegue receber bem, porque tem adicional noturno, também tem adicional de trabalhar no feriado, sabe? Então eu gosto de trabalhar no sábado, mas fica um pouco cansativo Então ontem a gente fez as marmitinhas, vou mostrar algumas aqui pra vocês que a gente fez, que a gente colocou pra congelar E agora eu vou preparar as saladinhas que eu vou levar junto A gente esqueceu de comprar alface, mas a gente vai fazer com o que tem aqui e vou mostrar tudo pra vocês E gente, aqui estão as marmitinhas, ó, deu bastante, tem um pouquinho aqui também O que você quer comer amanhã, vida? Panqueca? Panqueca? Tem dois, né? Tem Ó, essa daqui é a panqueca, vou deixar na geladeira, deixa eu pegar essa daqui também que é panqueca A gente fez panqueca de frango, com molho bechamel, que é o molho branco A panqueca a gente colocou bastante molho em cima Essa daqui é a minha, a gente dividiu assim porque o peso é diferente, né vida? Isso Então eu vou colocar na geladeira e agora eu vou fazer a saladinha Pegar um tomatinho aqui, cereja, esse repolho aqui Então eu vou pegar esse pepino aqui Só esses três tá bom, né? Ah, tem ovo? É, ovo e milho Ovo também? Ovo Ah, tem milho aqui, ó E milho Acho que é só isso, né? Acho que sim E assim ficou a nossa saladinha Aqui eu piquei o tomate porque é o que a gente vai levar amanhã Aqui eu não piquei o tomate porque a gente vai levar depois da manhã É porque o tomate, se a gente deixa muito tempo cortado, ele fica com um cheiro meio desagradável Ele não fica ruim, mas o cheiro fica meio desagradável Então a gente deixou assim, vou guardar agora na geladeira Já tá tudo prontinho as coisinhas, tanto é que aqui já tem o café pra amanhã Tem aqui também, já coloquei água com açúcar, então tá tudo prontinho Já guardei tudo na geladeira E gente, como eu comentei com vocês, ontem a gente preparou a marmita da semana inteira A gente fez tanto pra levar pro almoço e quando chegar em casa a gente poder jantar E hoje a gente não conseguiu fazer a marmitinha pra hoje Então a gente vai comer fora pra gente não ter que cozinhar Porque a gente ficou, juro pra vocês, cinco horas cozinhando ontem Mas é porque a gente tava gravando também E quando a gente grava, demora mais um pouco pra gente poder terminar tudo Porque tem que lavar louça, secar louça, tem que gravar Então por isso que a gente demorou todo esse tempo Tanto é que a gente terminou, vamos tomar banho e desmaiamos Porque a gente tá muito cansado Enfim, agora a gente vai ir almoçar Pra quem quer de paraquedas aqui, a gente trabalha à noite Então por isso, nos finais de semana, também a gente fica acordado de madrugada Agora são uma hora da manhã pra gente ir ao nosso almoço Na verdade já passou, né? Porque a gente acordou tarde, hoje a gente aproveitou e dormimos muito Como é a nossa única folga da semana, a gente quis descansar Porque senão a gente não aguenta a semana inteira, né? Então a gente vai almoçar agora Então vou levar vocês comigo, vou trocar de roupa bem rapidinho Já volto Voltei, gente! Coloquei uma roupinha aqui mais quentinha Porque tá friozinho lá fora Vou mostrar pra vocês o meu look mega, mega confortável pra vocês E esse é o meu look mega confortável Estou de calça de moletom, que é a coisa mais gostosa Eu amo usar E tô com a blusinha de manga longa E coloquei essa jaquetinha pra esquentar E eu estou sem nada de maquiagem Porque eu gosto de ficar assim pra dar uma respirada E é isso, gente! Agora a gente vai lá almoçar Eu vou levar vocês comigo E vou aproveitar e levar esses lixos lá na lixeira Lá na frente de casa Aí liga a luz pra gente na escada Então vamos lá Gente, tá uma escuridão aqui Não dá pra ver nada, né? Tá tudo escuro E já consegui levar o lixo A gente tá a caminho E uma coisa que eu queria comentar com vocês Sobre a iluminação pública do Japão A iluminação pública no Japão Ela é muito, tipo, escassa Quase não tem Tá vendo? Que tem mais... Tem uns pontinhos Aqui ainda tem bastante Aí nem que perto de casa tem alguma coisa Mas tem um lugar que é um breu É um breu Não tem nada Nada mesmo Sério Ó, aqui tem um combine Combine é uma conveniência Fica funcionando 24 horas Então por isso que tá aberto Agora são duas horas da manhã Tá aberto Olha essa rua É um breu Se eu não colocar a luz alta Ou a luz baixa Ou tirar o semáforo Coisa Ai, credo! Não tem cargado nada Gente, eu não tenho coragem de andar essa rua sozinha, não Não tem nada de iluminação E é mato dos dois lados Desse lado é mato E desse lado também é mato Então, tipo Não dá pra ver nada Se aparecer alguém ali na frente do nada A gente... É, se correr na rua ali Nossa, não dá pra ver nada É bom colocar a luz alta quando é assim, né? Daí dá pra ver um pouco mais É, dá pra ver um pouco mais Mas tá com neblina já Fazendo esfriar bastante E é isso, gente Chegando lá Eu falo com vocês A gente veio aqui Achando que era 24 horas Mas é até uma hora da manhã Será que é a luz que é 24 horas? Eu acho que no gasto é até 24 horas 24 horas Eu acho É, só se a gente tentar ir lá então É, porque olha lá, ó Das oito da manhã Das oito da manhã até uma hora da manhã É, a gente se enganou Acerta Vamos pra outro lugar Já que não temos muitas opções por aqui A gente decidiu pegar sukiá Porque a única coisa assim que tá funcionando aqui 24 horas Que é um arrozinho embaixo e carninha em cima Então você já decidiu que você vai pegar? Nossa, tá tão escuro Essa iluminação tá tão forte Tá doendo meus olhos Tá tão escuro Tá direito Eu acho que vou pegar o Chizu Gyudon É, eu... Será que tá pra pegar o Misoshiro? Olha, tem o Muraisu Tem o Muraisu Gyudon Tem o Muraisu Gyudon Ai, tem mesmo, tem um monte de coisa, meu Deus Fonegi A gente vai pegar aqui no drive-thru pra gente comer em casa mesmo Pra gente comer mais à vontade Então, né? Já decidiu qual que você vai pegar? Acho que eu vou pegar um Tonjiro também Porque eu tô com vontade Ah, eles fazem em Monte Cairo? Uhum Tá ali no cantinho lá, no lado rosa É, o Chizu Gyudon não é? O Chizu Gyudon não é o Mini Não, o Mini não é o Chumori É o Mini e o Chumori Ah, é o Chumoriだけ? O Chumoriだけ Ah, e o Chizu Gyudon é o Mini O Chizu Gyudon não é o Mini O Chizu Gyudon é o Mini O Chizu Gyudon é o Mini Ah, e o Tonjir Ah, o Panjir é o Tönjir Ah, é o Isso aí E aí, o Chizu Gyudon é o Li Ok, vou perguntar aqui no chuzugu O Chizu Gyudon é o Mini O Chizu Gyudon é o Mini O Uni é o Mini O Mix O Chizu Gyudon é o Mini Vamos pra casa? Pegamos aqui, guarda minha carteira por favor Fecha aí, vou segurar aqui E gente, agora vamos Pela casa comer Chegando em casa, a gente mostra Acabamos de chegar em casa Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá Pra gente comer E a gente vai comer aqui, ó Nessa mesinha aqui Assistindo a nossa série favorita do momento Que é a N A gente tá amando essa série, é muito fofinha Muito bonitinha, ensina muita coisa pra gente E é isso aí Vou dar uma organizada aqui Daí eu volto falar com vocês Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse daqui é do Gabriel Vou deixar aqui pra ele Esse daqui é o meu O meu ele vem mais carninha do que arroz Tá vendo o formato dele? É diferente do Gabriel, ó O dele vem bastante arroz E o meu vem pouco arroz E aqui tem esse kitzinho aqui Que vem o rashi Um paninho Esse daqui é uma pimentinha E esse daqui é conserva de gengibre Que é uma delícia E eu peguei uma sopinha Que eu amo Muito Que é essa daqui, ó Abre pra mim É tipo um misoshiro, né? Isso Só que ele é mais Com mais coisas Ele é de porco Eu gosto É muito bom Então a gente vai aqui comer Assistindo N Eu vou tomar esse suco aqui, ó Você vai experimentar esse suco? Na verdade, né? É fanta, na verdade, né? É uma fanta normal Só que daí tá vindo esse negócio aqui Como que funciona? Deixa eu ver aqui Oishinomikata Um jeito gostoso de tomar Tá falando Que é pra tirar a tampinha, né? Deixa eu ver Aí você vai colocar esse daqui Dentro da garrafinha E virar pra cabeça, né? Aí vai ficar virando Mas é pra fazer devagar Por causa do gás, né? Por causa do gás Esse daqui tem sabor de Passionfruits Passionfruits é Maracujá Maracujá Então ele tem o sabor de laranja Mas a gente vai adicionar esse daqui Que é tipo uma gelatina Não sei como que é isso daqui É tipo um licorzinho Não é licor, né? Não é licor Mas ele é líquido, não é? Ele é liquidozinho, eu acho Aí fica com gosto de maracujá Vamos ver se funciona, né? Será que fica totalmente com gosto? Tá falando que muda a cor e o sabor Então vamos comer primeiro Depois eu coloco isso daqui Coloca na geladeira Então Então a gente vai comer agora Oi, gente Eu assisti a Anny, né? E depois o Gabriel ali Chegou, então eu tirei a Anny E comecei a assistir uma outra série aqui Não sei pronunciar o nome Como que lê ali, vida? Water Eu não vou nem tentar falar Porque eu não vou conseguir Nossa, eu tô descabelada E agora já são quase 7 horas da manhã E eu estou morrendo de fome Então eu vou preparar um pãozinho aqui Integral Eu vou fazer um com essa Eu já até comentei aqui com vocês Essa geleia de blueberry Que ela não tem açúcar E pro Gabriel eu vou colocar essa pasta de alho Que é uma delícia Gente, eu vou mostrar como que tá lá fora Já tá bem claro Tá tudo cheio de neblina Aqui, ó Essa série que eu não sei falar o nome Nem vou arriscar falar Porque eu não sei E olha lá fora Já amanheceu, tá vendo? E tá friozinho Acho que vai sair um solzinho hoje, hein? E o pãozinho tá quase pronto aqui Ai, tá quente Esse forninho do Japão Ele ajuda bastante Ele é bem diferente Ainda do Brasil E é isso Eu vou preparar aqui Vou voltar a assistir minha série Ah, e o Gabriel Ele tem que experimentar A fanta dele, né? E eu vou experimentar esse Esse chá com leite Com pudim Que eu acho bem diferente Vou experimentar ele Confesso que no fim de semana É um pouco complicado Manter a rotina de alimentação Porque que nem esse sábado Que nem esse domingo, né? Foi nossa única folga Então a gente, na verdade, nem tomou café A primeira refeição nossa Foi o nosso almoço Que eu mostrei pra vocês Aí depois esse pãozinho Então final de semana é bem complicado Eu tento, sabe? Me alimentar melhor Mas enfim Gente, antes de comer Eu lembrei Eu lembrei que eu tenho roupa pra estender Então deixa eu estender a roupa bem rapidinho Senão eu vou acabar esquecendo de estender Então Pra mim estender a roupa Eu sempre uso aquele negocinho ali Nas portas Pra mim poder ir colocando Porque não tem como eu ficar segurando e colocando Aquele produtinho eu encontrei na Dyson É bem prático Daí eu só vou estendendo as roupas assim E aqui eu vou colocar outra Porque aqui tem bastante roupa ainda Ai, gente Deixa eu indicar uma coisa que eu estou amando usar Deixa eu ligar a luz aqui Esse shampoo aqui, ó Esse é o condicionador E esse daqui É o shampoo Gente, que shampoo e condicionador maravilhoso A embalagem, né É maravilhosa É muito fofinha E o cheiro é maravilhoso Sério, o cheiro é muito bom Como ele contém mel O cabelo fica muito hidratado Fica muito macio E o condicionador Ele é muito denso, sabe? Nossa, parece que eu estou passando Máscara de hidratação no cabelo É muito gostoso Então, gente Pra quem mora aqui no Japão Eu indico muito esse shampoo e condicionador É muito maravilhoso Vamos agora estender o restinho da roupa, né, gente? Então eu terminei de estender a roupa Vou experimentar esse daqui Que é um mirukuti Que é chá com... Leite? Leite Mas tem saborzinho desse negocinho Que tem em Paris, sabe? Que eles quebram assim Creme o quê? Ah, creme brûlé? Isso, é de Paris, não é? Ah, não sei, acho que é Não sei, já ouvi falar Eu achei que era de caramelo Não é? Deixa eu experimentar Tem cheiro de chá com leite Daqueles que eu sempre compro, sabe? Hum, no fundinho tem gostinho de pudim Tem? Hum, hum Hum, gostosinho, experimenta Aqui, deixa eu ver se é bom Experimenta, é gostosinho Gostosinho mesmo Gostosinho, hum Então agora eu vou comer esse pãozinho Porque eu estou morrendo de fome E vou botar esse Circele É, enfim A gente assistiu um pouco E antes de finalizar o vídeo Eu quero experimentar a Fanta Com aquele Como que fala? Tipo um Caldinho? Um caldinho De maracujá Pra ver qual que é o sabor Tinha outros sabores, não tinha? Tinha, tinha chocolate Tinha baunilha Tinha vários sabores Ó, tem gosto de maracujá mesmo Um pouquinho que eu experimentei aqui no dedo Ah, é? Nossa, ele é tipo um... Parece uma groselha Ah, é? A cor já está mudando Hum, gostosa? Nossa, o Circele Solzinha é ruim, hein? Ah, é? Nossa, tem gosto de xarope Credo Vamos ver se misturar que ele fica bom Devagarzinho, isso Olha, já mudou a cor Ah, é engraçado A parte de cima está mais vermelha Do que a parte de baixo Ela ficou... Vermelha? É Parece mais vermelhinha, né? Uhum O cheiro não mudou nada Tá com cheiro de Fanta Laranja Ah, é? O meu gosto É Pouca coisa Não mudou quase nada? Não mudou quase nada Experimenta você Não sei se é porque eu experimentei ele puro É, pode ser Pouco gosto na minha boca Ah, dá pra sentir que não é laranja 100%, né? Acho que mudou alguma coisinha Mas não tem gosto de maracujá não, né? Não Acho que mudou mais a cor Bem, bem no finalzinho Gostinho de maracujá Bem fraquinho, né? Bem fraquinho E esse daqui a gente não pagou Nada Só por... Tava lá, eu peguei e comprei junto com a planta Vem de graça, né? É E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente gravou com muito carinho pra vocês A gente queria mostrar uma rotina normal Né? Porque Querendo ou não Não é todos os finais de semana que a gente sai Não é todos os finais de semana que a gente fica na correria Hoje mesmo a gente quis ficar de boa Tranquilo em casa Pra gente descansar Então eu quis mostrar pra vocês um pouquinho da nossa realidade, né? Quando a gente quer descansar E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E tchau Tchau